Pagode 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 Uma onça preparando pra virar O estado de São Paulo atravessou o Paraná A caça que eu ativo, eu juro que não escapa Até a noite que era pai, eu peguei a onça, não tava Não cheira, não resta, pata, não corta Se eu perder, o que me importa Eu peguei o meu dinheiro, investei com o camarada O sujeito sumiu, sem dinheiro e nem mais nada Dinheiro emprestado, é um grande perigo A gente perde o dinheiro, também perde o dinheiro Amigo que não presta, até que não corta Se eu perder, o que me importa A fazenda do meu sonho, fazia com a minha Entendi de casamento, ele me deu, pois eu não tinha Com esse casamento, ninguém tem o que me repete A fazenda do meu sonho, fazia com a moça de presente Casamento que não presta, até que não corta Se eu perder, o que me importa A fazenda do meu sonho, fazia com a moça de presente A fazenda do meu sonho, fazia com a moça de presente